Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo aqui no nosso Conexão ND, você que está trabalhando também, né? Então nós vamos começar hoje um programa muito especial, porque a nossa convidada, ela tem 80 anos de vida e 70 anos de carreira, exatamente. Cantora lírica, soprano, vai fazer um espetáculo agora que está sendo muito aguardado pelo seu público, né? Principalmente, vai acontecer agora nos dias 17, 18, agora do mês de agosto, e olha, é digno de Broadway. Dá só uma olhada num dos ensaios que a gente foi lá para dar uma espiadinha, olha só. Música Mas isso é só um pouquinho, hein, do que esse show aguarda você com a nossa soprano Ruth Gebler, que já está aqui com a gente. Tudo bem, querida? Como é que você está? Obrigada, obrigada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de vir aqui ao nosso Conexão ND. Pois é, você estava, bom, 80 anos de vida. Eu lembro que eu conversei com você um pouquinho e você disse o seguinte, disse, olha, eu estava pensando, né, o que eu vou fazer para comemorar os meus 80 anos. E aí, o que você pensou? Foi mais ou menos isso mesmo que você está falando. Eu, o que eu pensei? No final do ano, eu disse, pô, o ano que vem eu faço 80 anos. Festa, nos 70 eu fiz uma festa bonita, com show também. Mas esse ano eu disse, não, esse ano eu acho que vai, vamos comemorar no palco. Opa! É, eu gosto muito de estar envolvida com pessoas cantando, então era isso que eu, aí eu comecei a escrever o que que seria as lembranças e foi, 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 foi e completou o que será o espetáculo dia 17 e 18. No Teatro do Cirque, a partir das 8 e meia da noite, né? Isso. E olha, pelo que eu vi, eu tive o prazer e a honra também de acompanhar um pouco do ensaio, né, de vocês agora nesse último fim de semana. E dá para perceber um entrosamento muito bacana, porque você também vai cantar com várias vozes aqui de Florianópolis, né? Sim. Me conta um pouquinho, porque é o coral Vozes que vai estar junto com você, como é que é? Não, é o seguinte, nós fizemos durante 11 anos o Vozes da Primavera. Sim, grande espetáculo. E depois paramos por vários, vários programas. E agora, o que que eu fiz? Convoquei quem queria participar. Então, tem cantores de vários anos, de várias vozes, outros de outros espetáculos, não havia um, ah, eu preciso ser de tal, não, não. Cantou conosco. Sim. Então vem. Aliás, eu vi que tinha um lá que faz cinquenta e poucos anos que canta com você. Quem? O Alexandre, eu acho. Ah, o Queiroz? Porque ele começou com oito anos de idade. É verdade, ele foi meu aluno, é verdade. Ele começou no coral da UDES, que é um coral infantil, e ele começou comigo. Ele é daqueles alunos fiéis. Olha só. Bem-vindo. Que bacana. Me conta só uma coisa assim, quando a gente chama soprano e cantora lírica, qual é a diferença? Só para o público de casa entender. Então, na realidade, cantora lírica é um estilo, né, que se canta como cantora lírica. São cantos com voz... E eu sou soprano. O soprano é a voz mais aguda da mulher na classificação. Depois tem o mezzo, tem o contralto, assim como nos homens, tem o tenor, os grandes tenores, né? Sim. E barítono e baixos. Entendi. E a cantora lírica é porque faz esse repertório assim, que exige mais voz, vozes para... Tem muita cantora que tem um timbre lírico e canta popular. Olha só, também. E você, o teu estilo mais, por exemplo, que eu lembro que a gente conversou um pouquinho, você disse que não se inspirou em ninguém, porque na verdade quem fez você cantar mesmo foi a sua mãe, né? Sim. Como é que foi isso? Ela ensinava... Não, é desde pequena. A minha mãe era costureira e costurava e cantava e cantarolava. Eu ia aprendendo e ela resolveu. Ai, agora tu faz cantar no rádio. Com 9, 10 anos eu comecei, né? Nossa, 9, 10 anos. A cantar no rádio. É. Então, eu cantava, faz de conta, assim, não sei se é bem isso. Que beijinho doce que ele tem. Ai, eu cantava também. Tu nem sequer sonhando pensas o momento em mim. Eu cantava... Meu Deus, eu cantava muita coisa, hein? Imagina, 70 anos atrás, né? É muita... Ah, mas eu lembro. Tem um repertório e você lembra tudo. Ah, quase tudo. Você lembra da primeira vez que você se apresentou no rádio, então? Ah, sim. É? Foi com uma dessas músicas que você cantarolou agora pra gente. Provavelmente, é. E você se imaginava que ia se tornar essa soprano reconhecida no Brasil? Não, porque o meu desejo sempre foi professora de música. Você queria ser só professora de música? É. Mas eu comecei a estudar canto. Com 13 anos, me formei em canto, como curso superior de canto mesmo. Sim. Mas eu casei, fui morar em Chapecó e não estava com aquele pensamento, ai, não. Em seguida, fui pro colégio Bom Pastor, dar aula pras meninas lá. Olha só. E quando é que você percebeu que, assim, não, agora vou começar realmente a cantar porque eu tenho esse potencial? Eu não sei se eu percebi. Não sabe se eu percebi. Não. As coisas foram acontecendo? Foram. Olha só. Mas a primeira grande... Quando eu vim pra Florianópolis, eu já tinha alguns concursos de canto que eu já tinha no currículo. Ah, tá. E você já percebeu que, opa, tô indo bem. Não, opa, sim. Ah, ela dá pra cantar, né? Mas quando eu vim pra Florianópolis, eu recebi o convite da Associação Coral pra cantar a Missa da Coração de Mozart com a regência do maestro Aldo Krieger, que foi uma coisa maravilhosa pra mim e me marcou muito. Então, esse é o ponto inicial de tudo pra mim em Florianópolis. Esse concerto. Agora, senhora, aqui eu tenho uma série de fotos que eu vou pedir pro Marcão mostrar pra gente. Eu acho que conta um pouco, narra um pouco a tua história como cantora, né? É, de vários momentos. De vários momentos, né? São 70 anos. Essa daqui é uma foto muito bonita que eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver se o Marcão consegue mostrar. Ah, esse foi um... Essa aqui, o que foi? O espetáculo que nós fizemos era Encontros Improváveis. 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 É você aqui no meio e quem mais? Eu, depois a Ana Lúcia, minha filha. Que tá na direita ou na esquerda? É, o cabelo eu puxado. Ah, esse aqui. E a de cabelo solto é a neta, que agora tá com 20 anos e que no espetáculo vai cantar comigo. Ah, é? Vai cantar também. E esse espetáculo aqui foi aonde? No SIC. Ah, no SIC também. Maravilha. Deixa eu mostrar esse outro aqui, ó. Ixi, eu vou derrubar tudo aqui. É, tem muita coisa. Esse outro aqui, o que que é? Conta pra gente. Ah, esse é... É, evita, né? Evita. Então, esse é o momento que eu estou no coro. Aham. Porque eu participava, em muitos momentos eu participava do coro, né? Onde é que você tá aqui que eu não tô vendo? Essa bem, aí, essa sim, essa primeirinha. Ah, essa aqui. Não, aqui, ó. Vai, vai, vai com o dedijinho. Aí. Não brinca, aqui é você. Você tinha quantos anos aqui? Não, querido. Não vai se pensar que é muito. Eu devia ter 20. 20? Mentira. Tô brincando contigo. Entendi. Não, imagina. Bom, aqui, tem uma das cantoras aqui que mais seguem você. Aliás, ela disse pra mim que você é a inspiração da vida dela, né? Que é a Cláudia. A Cláudia tá aqui, né? A Cláudia, desde que veio... Toda nova. Isso. A Cláudia, desde que veio de São Paulo, ela me procurou. E a outra cantora é a Eunice, que desde Pelotas é minha aluna. Olha só. Ela era minha aluna com 8 anos de idade. Aí eu mexo com ela. Eu tinha 13. 13. Não, naquela época, eu comecei a trabalhar com 23, 22 anos. Sim. Agora, aqui, a Cláudia é bom a gente dizer que ela é a preparadora vocal do espetáculo, né? É. Legal, maravilha. Depois a gente vai falar mais disso. Tá bom. Aqui tem outra cena muito bacana também, ó. Vamos mostrar ali pro Marcão. Isso são... O Estúdio Vozes fez várias apresentações, várias homenagens pra vários compositores, entende? Então, essa aí é... Quem é você? Diga logo... E todo mundo usava máscaras. Então, a gente fazia uma representaçãozinha. Sim, que bacana. Agora, essa daqui é fantástica. Olha só. Sou eu. Essa aqui é o espetáculo Cats. Na realidade, o Voz da Primavera, nós fazíamos compactos dos shows, né? Sim, da Broadway. Não era tudo, mas eram três, quatro números. Esse aí eu tô cantando. Isso aí foi tão lindo. É, Cats. Então, memory, né? Na realidade. Memory. E na realidade, esse memory foi tão fantástico, porque já era uma mulher que tava envelhecida em si, né? E tava querendo voltar pro grupo de gatos. Aham. E eles não tavam aceitando de jeito nenhum. Ah, entendi. E ela sente que tá perdendo as forças e tal. Sim. E tem um cabo de aço que me agarra aqui pelas costas. E eu subo e desapareço. É, o pessoal, ai, que medo. Não, não tive medo. Isso fazem, eu sei, até o ano. 2005. 2005, foi recente, relativamente recente. Né? É, sim. E aí, relativamente recente. Esse espetáculo aqui, ó. Muito bonito aqui o figurino, né? Olha só que bonito. Onde é que foi esse? É, também, desses shows que nós fazíamos, olha, a gente fez. Estilo Broadway também, né? Depende. Tinha muita coisa variada. Esse aí eu tenho a impressão que foram vozes latinas, que nós cantávamos muita coisa diferenciada. Vozes latinas, estão confirmando aqui na produção, é isso. Vozes latinas, é. Vozes latinas. Posso tirar essa daqui? Vamos mostrar essa que você disse que queria mostrar. Essa daqui, ó. Eu faço questão. Que espetáculo é esse aqui? Este é um espetáculo que eu fiz com crianças, metade das crianças eram cantoras do Morro. Ah, dos Morros, aqui de Floripa? É. Olha só, que legal. E as outras eram cantoras de filhos de cantores, enfim, foram 50 cantores, eu acho. Cantores mirins. E onde foi o espetáculo aqui? Foi no SIC. No SIC também. E eles representavam aquela peça, como é o nome da peça? Lembra? Lembra da peça ou não? É. Não, a gente não vai lembrar o peça grande. Eles faziam, eles estavam num orfanato e eram muito maltratados. Então eles tinham um pratinho e eles batiam, tá, 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 pedindo comida. E na frente deles passava perus maravilhosos, tudo fumegando e eles, ah, olha. Esse número pra mim foi, eu preparei todo. Oliver. Oliver. As coisas vêm vindo. Ah, claro, com certeza. Esse daqui, olha que bonita essa imagem, essa foto. O que você estava representando aqui? Madame Butterfly. Ah, Madame Butterfly. Quando foi? Você está aqui, não? Ah, não, mas eu sei quando foi. Ah. Ah, em 97, 98. 97. É. É um trecho da Butterfly em que ela está esperando o amado. E ela soube pela dama de companhia dela que ele chegou de navio com outra mulher. Ah. É. Eu fui treinada tudo pela Mikiko. A Mikiko é uma pessoa muito famosa em Florianópolis porque ela faz massagens e é uma pessoa que tem toda uma rede de mimo, acho mimo, talvez mima, de macejadoras. E ela me ensinou tudo. Ela me ensinou gestual, ela me ensinou como caminhar, tudo, tudo. Ela me explicou que a minha dama de companhia nunca podia ultrapassar de mim. Eu fui treinada pela Mikiko. Que legal. É. Parece que todo mundo fala muito que você tem um trejeito, que o teu corpo fala muito durante o espetáculo, que o teu rosto, o teu olhar, as mãos. Mas é que eu me entrego muito. Você te entrega, né? É apaixonada por isso, né? É, eu fiquei muito... Essa foi tão linda, essa cena aí. Agora, para a gente terminar essa parte aqui, queria que você falasse desse espetáculo que também é muito bonito. Aqui a gente está vendo homens que estavam... São dois anjos, é. Dois anjos, né? Dois anjos. Pendurados ali. Uma mulher e um homem. Dois bailarinos, na realidade. Que show é esse? Que espetáculo é esse? É o Requiem de Mozart. De Mozart. É. Wolfgang Mozart. Então, significava o seguinte, que nós todos estávamos amarrados, começa a cena, todos amarrados, e aos poucos teriam que ir se desamarrando. Então, vai indo. E eu não sei porque... Isso aí eu não costumo contar, mas agora está na hora de contar as historias, né? Está na hora, com certeza. E aqui é o espaço para isso. Tá bom. E eu fiquei meio amarrada demais, eu acho. E o pessoal olhava para mim, fazia assim. E eu firme. E eu não conseguia me desamarrar. A sua compresa de verdade. Mas eu bem quieta, bem quieta, bem assim, ia fazendo, soltando, chutava a corda com o pé. Até que consegui. Então, nessa hora, eu já estou fazendo um solo. E lá em cima, nós estamos com os dois anjos, né? Sim. Que estavam pendurados. Era uma cena maravilhosa. Mas era uma cena do quê? Assim, tenta me descrever, só para a gente entender um pouquinho. O Heckman é uma missa. Uma missa. Para os mortos, né? Entendi. Então, é como se estivessem todos ainda amarrados e se libertando para uma vida eterna. Até esse daqui, ele realmente ficou preso e ele chegou a desmaiar, né? Sim. É porque eles, na realidade, representavam os anjos, assim, que representam o céu, os espaços celestiais, né? E o rapaz estava amarrado também. E amarrou demais. Estava amarrado demais. Não, não. Porque eram com cordas de aço, né? E tudo pegava no corpo. Sim. E deve ter pego numa artéria, uma coisa assim, e ele perdeu os sentidos. Ah, ele perdeu os sentidos. Lá em cima. Mas ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Não. Mas era seríssimo. Sim. Imagino. Quando terminou a cena, já tiraram entre braços, mas ele se recuperou. Ah, se recuperou. Deu tudo certo. Agora, me diz uma coisa, Ruth. Você que sempre cria também os seus espetáculos, né? Porque me falaram que você costuma criar. Aí o pessoal todo tem que acompanhar o teu pensamento, porque você viaja nos espetáculos e tal. E você faz questão de desenhar todos esses espetáculos junto com o teu pessoal, né? Como é que é esse processo de criação? Ai, até eu suspirei. Como é que é? Não, quando eu tinha um amigo assim que me ajudava muito, 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 mas ele agora está trabalhando em outra coisa e não pode estar conosco. Sim. Chamava-se Guilherme Voto. Chama-se, na realidade. E ele ficava comigo e eu dizia, ah, eu quero isso. E depois eu comecei sobre o espetáculo de agora? Isso, sobre o espetáculo de agora. Eu comecei a pensar na Missa da Coroação, que é um momento sublime, né? Sim. Depois a Ave Maria, porque eu cantei, com 18 anos eu cantei a minha primeira Ave Maria. E depois foi, foi, foi. Aqui em Florianópolis eu cantei muita Ave Maria. Você cantava em casamentos também, né? Sim. Olha só. Eu viajei muito pelo estado todo para cantar. Cantei até fora de Santa Catarina. Olha só. Para cantar Ave Maria. Eu me contratava para cantar Ave Maria. Canta um pouquinho, um trechinho. Como é que você fazia? Canto. Tenta levar, assim, toda a tua emoção para a gente sentir como é que era. Nesse momento, é como se eu estivesse realmente rezando, né? Ave Maria, cheia de graça. Então eu fazia. Fazia e faço. Ave Maria, graça plena. Dominus tecum benedicta tu. Então eu vou pedindo. A gente, obrigada. Eu, se eu te disser que eu saia um pouquinho aqui do teu espaço, eu já tinha saído um pouquinho. Não é que eu saia, mas eu entro dentro da mensagem da letra, assim, né? Entendi. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, né? Sim. Você se entrega para aquilo. Ah, eu... Quando você está cantando. E se é num casamento, eu fico pedindo pelo casal. Entendi. É. Agora, assim, eu vou querer saber um pouquinho mais da tua carreira e das lembranças, porque durante o espetáculo que você vai apresentar agora no Teatro do SIC, né? Parece que você vai passar pelas memórias dos grandes momentos, os mais marcantes da tua carreira. E que muita gente reconhece, né? Dos sucessos que você cantou. E aí a gente vai mostrar também um trechinho desse grande espetáculo que ela está preparando e que você vai gostar de ver, hein? Então não sai daí que a gente volta já já, depois do intervalo. Obrigada. Estamos de volta hoje com Conexão ND muito especial, porque a nossa convidada está completando 80 anos de vida neste ano e com 70 anos de carreira soprano, Ruth Gabler, que agora vai dar o ar da sua graça novamente no Teatro do SIC, voltando aos palcos, né? Dias 17 e 18 no SIC, a partir das 8h30 da noite. Aliás, os ingressos estão à venda no Blue Ticket, né? Estão à venda no Blue Ticket e estão saindo muito bem. Eu imagino. Aliás, já estamos dizendo que estava acabando e eu preciso até correr. Não, não, não. Ainda tem. Porque se não... Assusta as pessoas. Tá certo. Agora, Ruth, a gente vê assim a importância que você chegou na tua carreira, que é uma carreira vitoriosa de 70 anos, né? Onde você visitou vários países. Você fez muito show também em outros lugares, né? Sendo convidada. Como é que é levar um pouco da música brasileira para o exterior, sendo que você às vezes achava que, não, vou ter que cantar bar, vou ter que cantar qualquer outro, né? Mas não, eles pediam música brasileira? É, quem me convidou para cantar na Alemanha, que foi a minha grande abertura, foi o Aldo Baldin, tenor catarinense, que é mestre e doutor na Universidade de Karlsruhe. E ele me telefonou, ele cantou comigo a primeira vez, a missa da coroação, pela primeira vez, eu e ele, né? Juntos. Sim. Aí quando eu estriei. E com o tempo ele dizia, Ruth, tu tens que levar a tua arte para a Europa, tu tens, tá, tá. Aí ele me ligou, aí eu disse, ah, eu levei um susto na primeira vez. Aí ele disse, só música brasileira, hein, Ruth? Olha só. Aí eu disse, tá, tudo bem, só música brasileira. Mas é claro que tem que ser música brasileira, né? Porque eles têm a bagagem dos grandes compositores, né? Claro, claro. Eles têm, então, os compositores clássicos, românticos, enfim, não precisava ensiná-los a cantar, né? Mas aqui eu procurei levar algumas músicas de batuque. Que eles gostam, né? Eles apreciam isso. Gostam, gostam. Que é um som diferente do que eles estão acostumados. É Vila Lobos, cantei Mignone, foi bem, ele veio alguma coisa daqui de Florianópolis falando sobre as praias e tinha um tradutor, né? Que ia dizendo o que eu interpretava. E uma das que eles mais gostavam era... Essa música eu comecei a cantar com a associação coral e eles faziam... E eu cantava esse solo. Então, continuava assim... E eu procuro sempre fazer essa movimentação. Sim. Então, eu gosto de interpretar. Eu gosto muito de interpretar. Você acaba sendo uma atriz também no palco, né? Como? Você acaba sendo uma atriz no palco. O pessoal fala isso muito. Olha, mas é intuitivo. É intuitivo. É, intuitivo. Agora assim, já que a gente está falando disso, de ensaio também, o ensaio que a gente acompanhou, a gente vai até dar uma olhada aqui em algumas imagens. Tem a diretora, que é a Sulanja, né? Sim. Que está dirigindo as cenas, né? Ela é diretora cênica. O que a gente vai poder apreciar no teu show? Como é que são essas memórias que você vai relembrar? Olha, eu relembro a primeira apresentação a uma menina de 13 anos. Aqui é só o ensaio de voz, né? Para aquecer, né? É só o aquecimento de voz. Essa menina aí, essa do centro, representa quando eu canto com 16, 15, 16 anos, na violeteira. Como é que é? A outra, com 13, canta... E assim vai. Então, as outras músicas que tu já até mencionaste, que foi... É o relicário. É o relicário, que era o que estava tocando. Eu cantava muito. É outra cantora. Não sou eu que represento, é sempre outra cantora. É a Luciana Malaguti, que canta. Suá Lé Mio, são alguns rapazes. Canção e Pertê. Isso meu marido gostava muito, então foi o momento que eu coloquei para homenageá-lo. Entendi. E funicular é uma coisa que... E alegra, né? O pessoal fica alegre, né? Diverte muito, né? Essas todas são românticas, mas são daquelas, assim, românticas que a gente fica embevecido, assim, bem apaixonadinho. Você é uma mulher apaixonada? Por isso que a música sai tanto de você? Será que é isso? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou apaixonada pela vida. Que legal. Isso te inspira, então? Sim. E aí eles cantam aquela... As selvas te deram nas noites os seus ritmos bárbaros, os negros trouxeram de longe reservas de pranto, os brancos falaram de amores em suas canções, e dessa mistura de vozes nasceu o teu canto. Eu estou fazendo bem ligeirinho, né? Sim. Aí entra... Faz até a percussão. Eu faço a percussão. Aí entram umas bailarinas, também não posso contar tudo. Sim, claro. Tem que ser escuro. Aí o pessoal canta. Brasil. Que bacana, hein? Então quer dizer que vai ser uma viagem pelo tempo, né? Sim. Basicamente. Desde quando você começou lá com os 13 anos também, realmente a cantar profissionalmente? Não, não. Não? Não era profissionalmente. Ah, tá. Mas é... Cantando. Cantando. Com responsabilidade. Sim. Profissionalmente mesmo, você começou quando? Depois dos 20? A cantar... Eu comecei em Florianópolis. Mas quando foi? Depois de casada, quase 30 anos. Ah, quase 30 anos. Com 30 anos, quase. Sim, com 30 anos. Ah, não. Quando eu estriei aqui em 70, quando eu estriei, eu sou de 42, tenho que fazer as contas. Ah, tá bom. Não tem problema. 28 anos. A minha filha tinha nascido em janeiro e em setembro eu cantei. Ah, entendi. Eu tenho dois filhos. E quando é que você percebeu que realmente você alcançou um sucesso e que você tinha um público cativo? Você tem essa memória? Olha, tu sabe que as pessoas me dizem isso de sucesso. Eu não sei o que é sucesso. Eu acho que é assim, é tu ter esse prazer de cantar e as pessoas gostarem. Eu não sei se a palavra sucesso é o meu caso. Porque ela foi uma consequência da tua entrega, né? É, eu fazia o Voz da Primavera, que todo mundo adorava, gostava muito. Então as coisas foram acontecendo assim, mas dizer assim, sucesso, eu não considero isso. Modesto. Eu considero uma consequência. As coisas foram acontecendo, eu fui aceitando, as portas se abrindo, eu fui aceitando. Entendi. E aí foi. Agora uma coisa, uma pergunta. Você acha que esse, não sei qual é a sua intenção, mas você pretende fazer outros shows depois desse? Não. Ou vai ser? Não. Eu não, terminantemente, eu. Não. Outras pessoas podem fazer, eu vou participar com todo gosto, posso até ajudar. Mas eu liderar, não. Então, não é que eu esteja sendo assim, não, a Rússia, é que eu já tinha parado, né? O Voz tinha terminado. São muitos os problemas para tu botar em cena. 70 cantores, 30 e tantos músicos. E o Coração de Jesus também vai se apresentar com 30 ex-alunas, fazendo uma homenagem. Vem o Alírio de Madri, que é o Alírio Neto vem de Madri, que foi um cantor que explodiu no mundo. Então, são coisas, eu vou cantar com a minha neta, então são coisas assim, próprias para aquele dia, para aquele momento, para os dias. Para o momento, eu, agora eu quero viver a história dos outros. Mas não dá para dizer que é um encerramento, uma despedida da sua carreira? Não. Da carreira, não. Da carreira, não. Isso continua. Não, assim, essa questão deu eu. De você ter que fazer o espetáculo. Ah, não, não, não. Entendi. Esse é o último. É. É assim, porque as pessoas, ah, mas eu tenho disposição. Desculpa a maneira de eu fazer e às vezes eu faço vozes, né? Sim. Eu tenho disposição, mas eu vou fazer 80 anos. Sim. Então, eu tenho que ter o meu limite, né? Eu tenho, isso é tudo importante. Claro. E eu tenho essa consciência. Entendi. É. Mas, eu considero que eu fui aprendendo isso. Não foi da noite para o dia, assim, né? Mas eu fui aceitando. Amadurecendo também, né? É, aceitando, assim, que cada ano de vida tu vai perdendo alguma coisa, talvez a tua mobilidade, talvez... Então, tem mulheres com a minha idade que são até atletas. Eu não sou um atleta, eu sou atleta só da voz. Só da voz. Aham. E como é que está a musculatura da voz? Ah, isso está ótimo. Mas você acha que, assim, que muda muito com o passar do tempo? É lógico que muda, né? Além do mais, eu não sou uma pessoa que tem uma contínua preparação, não. Eu sou meio elevadinha, assim, mas tem pessoas que, bem mais cedo, diminui o seu processo vocal, né? Eu sou... Como eu gosto, eu acho que essas coisas vão indo, assim. Claro. Acaba fluindo, né? Eu considero. Você estava dizendo também que, assim, ah, às vezes eu me pego em casa e começo a cantar do nada. Ah, mas isso sai. Acontece isso, direto. Ah, mas sai... Não sei nem que pode sair. Pode sair até música de carnaval. É mesmo? É claro. Mas tem alguma, assim, que você sempre gosta de cantar muito, faz parte da tua vida, da tua história e você sempre... Ah, eu acho que nós vamos cantar uma música que é... Vem-se as montanhas, siga os rios e no arco-íris você vai encontrar um sonho que é seu, um alguém para amar. Vem-se as montanhas, cada dia sorrir, sempre, sempre a cantar, vem-se as montanhas... E aí vai. Que coisa linda. Tinha que ter uma plateia aqui para, né? Hein? Tinha que ter uma plateia aqui para te aplaudir. Ah, eu não preciso. Eu já disse algumas vezes. Eu estou contente de cantar para ti. Que ótimo. Não, é uma honra para mim, porque tendo você aqui cantando só para mim na minha frente e, claro, para o público que está em casa, né? O público que está em casa está se deliciando. Mas eu agradeço muito essa oportunidade que tu estás me dando. Imagina. Que eu sei que é um tempo que é uma conexão da gente com todo o teu público, né? Exato, exato. Acho fantástico. Eu fico agradecida. Imagina, a gente que agradece pelo seu tempo e por você dar o teu talento, né? Compartilhar esse teu talento com a gente. Eu acho que todo mundo que tiver um talento especial deve dividir. Verdade. Ou expor. Porque a gente não pode dividir. E dizem que aí é que a pessoa se torna feliz e encontra felicidade, né? Quando ela se doa para os outros, né? É isso? Você acha isso também? Olha, eu sempre gostei tanto de me doar. É. Sempre gostei muito de trabalhar com criança. Muito, muito, muito. Olha só. Por isso que você teve muitos alunos pequenininhos, né? O Alexandre Queirol não acontou. Ah, e o Nício também tinha oito anos. É verdade, oito anos. E te acompanho até hoje, hein? Ah, sim. Isso é impressionante. É impressionante. E tem mais, não são só eles, não. Ah, imagino, imagino. O Coração de Jesus tem uma porção. É mesmo? Uhum. Que legal. Assim, ó, se você tivesse que resumir, qual vai ser a essência desse teu show, desse espetáculo? Ruth Ferreira Gebler, 80 anos de vida e música. Eu fui, eu tenho um privilégio, eu acho, porque a minha vida, claro, tive as minhas perdas como todo mundo pode ter, né? Então, mas as perdas são naturais, mas os ganhos são muitos. Eu tenho uma filha, um filho, quatro netos. Opa! É. Eu tenho um neto de 28, outro de 24. Puxa! Outro de a minha neta de 21, agora fez, e o pequeno de 11. Que bacana. Então, eu acho que isso é o resumo da minha vida, né? É a felicidade de tê-los, a felicidade de, ao mesmo tempo, poder cantar. E o meu marido, quando vivo, me dava todo o apoio. Quando eu casei, ele já sabia, né? Ih, esta mulher vai dar trabalho. Ih, vai dar trabalho. E deu muito trabalho. Ele acompanhava. Ele acompanhava. Que legal. Ele acompanhava. Então, é isso. É um prazer estar aqui com você hoje. É claro que a gente separou agora um número final seu, que eu acho que tem um gran finale, assim, como se fosse realmente um show da Broadway, né? Que a gente preparou aqui para, desse ensaio que a gente acompanhou nesse último fim de semana. Porque você vai estar, então, no palco do Teatro do SIC, dias 17 e 18 agora de agosto, né? E a partir das 8h30 da noite. Dia 17 é o dia que eu faço 80 anos. É o dia do aniversário. Exatamente. Então, vai estar todo mundo lá já para comemorar junto com você, né? Que maneira mais fantástica de comemorar 80 anos, hein? Parabéns. Obrigada. Lida, muito obrigado, hein? Pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Vamos terminar, então, aqui com um show particular para nós, para vocês, de Ruth Gabler. Olha só. P suo valor. O queเอas. O que é o meu amor? Sei por que é que começou, tô. Somente sei que foi, desde o instante que nós começamos a dançar.